Hoje eu vou explorar o mundo proibido de animes aqui no Minecraft E por que é um mundo proibido? Eu juntei vários animes diferentes aqui no Minecraft E vamos ver o que acontece Aqui tem o Makurama, o Luffy e o Vegeta Osaru Cara, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que esse mundo é muito proibido Então assiste o vídeo e descubra o que aconteceu E aí rapaziada, tá todo mundo pronto? Eu tô Mano, tem três álulas mais pesadas de Minecraft aqui, velho Então é um mundo muito proibido e a gente tem que explorar Uma pergunta, vocês vieram com o menu de covado? Eu vim com o de Dragon Ball Todo mundo de Dragon Ball? Cara, o meu menu veio de Naruto, velho Por que que foi diferente? Não entendi Então, tipo, também não entendi Então quer dizer que você é o cara especial, é isso aí Mano, eu não consigo pegar spin, velho Realmente, você não é o cara especial, você é o cara azarado mesmo É, então eu sou de Naruto e não consegui pegar spin Se eu não consegui pegar mod e eu não, cara Achei incrível Não, 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 calma, calma Oh, falando nisso, eu quero ver uma coisa, velho Oh, rapaziada, você tá querendo que eu já vou entrar mesmo no game mode? Eu vou pegar a espada do Jedi, mano Peraí Oh Aqui daí rouba mesmo, não tem problema não Oh, eu quero ver o negócio Falta só um pouquinho só Não, não, tem que roubar mesmo Porque, tipo, isso daqui é um mundo proibido Eu quero ver que se eu matar quais mobs, o que que eu ganho, tá ligado? Uhum Que nem aqui tem um Saiyajin Se eu derrotar o Saiyajin É, só tá tudo dando coisa de Dragon Ball, velho Peraí Eu quero ver se eu derrotar alguém de Naruto agora, mano Pô, vocês tão vendo algum bicho? Agora tem que achar Deixa eu ver Mano, não tem problema não, mano Sumo, o Tihra E ele que... Ó, virei Saiyajin Mano, o Tihra me deu uma Yami, velho Uma Yami? Sim, a Yami de One Piece O Tihra me deu uma Yami, olha aqui Ó, só pra vocês verem que era mentira Ó, vou matar aqui o Tihra Ó Olha ali Mas o que que é isso? Mano, vamos ver o que que o Hylga dá? Vamos Ó Mano, o Hylga droppou Três OP Três OP OP? Sim OP não é roubada, mano? Mano, a OP é uma das melhores frutas de One Piece Nossa, Gabi escolheu Saiyajin Todo mundo escolheu Saiyajin, velho? Sim, velho Caraca, vocês não são nada originais, velho Sacanagem isso, né? Ah, velho Foi mal, mas eu gosto, mano Eu gosto Pô, eu queria ver uma coisa Cadê meu rabo, mano? Eu não tô... Aqui Puta, é verdade Saiyajin, tá sem rabo, mano Pô, uma coisa que eu tô vendo É que Nós tá bugado, ó O Shift e a sombra tá ficando aqui Será que se eu colocar uma roupa buga também? Não, pior que tá mesmo Agora que eu vou viver Ó, deixa eu ver Vou colocar uma roupa aqui, mano Calma Eu aperto o chifre em F5 Eu vejo até minha orelha aqui Peraí, eu quero colocar uma roupa de Naruto Só pra ver se vai ficar da hora Mano, o pior é que como nós temos muita ADA acumulada Se você entrar no Game Mode Olha o tanto de moda Olha o tanto de coisa que vai ter Meu Deus Acabei de entrar aqui Caraca Roupinha do Hokage Mano, olha a minha roupa do Hokage Olha isso Tá toda bugada Mano, olha a minha roupa do Hokage Meu Deus, meu Deus Alguém coloca a roupa de Dragon Ball e outra pessoa de One Piece Só pra ver se é só de Naruto que tá bugado Ó Nossa senhora, olha isso Não, não foi, não foi Não foi não Pra mim tá certinho Olha isso Ah, de One Piece tá certo De One Piece tá certo Nossa, mas é de Dragon Ball não, ó Se liga Vou pegar a roupa do Goku Só pra ver aqui Nossa, eu coloco o Goku Aparece o Goku de One Piece Goku de Naruto Mas não aparece o Goku de Dragon Ball Tá tudo bugado Se liga Vamos ver Olha aqui, olha aqui Parece que tá rasgado Gabi Nossa, olha a Gabi e a Nakatsuki, mano Meu Deus Nossa Ô Vamos lutar contra a Kurama Não, calma aí Vamos dar um sumão no Naruto Só que antes eu quero ver o que o Naruto dropa, velho Aí e Toma Ô, o Naruto dropou em chute superior, velho Mentira Olha aqui Se liga Nossa, que lindo, velho Não, lindo não, né Nossa, essa roupa aqui É, realmente Realmente Tá muito doido, velho Ô, falando nisso Nós vimos os bichos de Naruto Mas não viu de One Piece, mano Vamos dar aqui um barra sumo pirata Dá pra ver o que acontece Ó, pirata Mano Nossa senhora Ah não, tá de boa o drop Não, ele dropou o Beacugã, velho Olha aqui Dropou o Beacugã? Aham, olha aí Mama, Sharingan Olhe o lixo Vou mostrar como faz Pega a visão Ó, Beacugã, ó Oxe, que estranho Sil, olha aqui Ele tá dropando o Beacugã, ó Ó, peguei o modo O que que é? Todo bugado Todo esquisito Nossa, velho Bugado, mano Tô tudo bugado Tá aí o bugado Tá o mundo bugado Tá, nossa Tudo bugado Não, é que não é bugado É o mundo proibido Tá ligado? Tipo Meu Jesus Se bem que o Hyuga O Mariena não dropa nada Caraca O que que ele dropou? Não é um vendedor nada Estranho Ó Ah, eles estão com o drop normal, cara Eu achei que eles iam estar com o drop, tipo Muito bugado, velho Vamos ver aqui Barra, somo Nossa, tem uns itens muito loucos aqui Que eu tô só vendo Coisa de One Piece Nossa, o Naro até é muito forte, velho Nossa, aqui, ó O que que é? Estito superior Quero, quero Tô, tô, tô Quero Barra, somo Vamos ver, vamos ver o Luffy, Nika Que que ele dropa Eita, poxa Nossa senhora O que que é isso? Nossa senhora Ai, meu Deus É, se bem que ele dropou outro instinto, mano Caraca, eles estão dropando outro instinto, cara Se fosse assim, fácil Pegar o estinto superior Tava bom demais, ó Ó, Kurama Nossa senhora A Kurama dropou o Osaru, se liga Um monte ainda Osaru? Aham, ó Meu Deus, meu Deus O cara é mais chifrudo O homem sem chifre é um animal indefeso Não, o problema não é nem o chifre Olha o tiro que eu tomei no peito, mano Mano, tá muito bugado isso aqui Olha o rabo, né Olha o chifre, olha o chifre Olha lá atrás, não Meu Deus O chifre roxo Nossa Falando nisso, agora eu tive uma dúvida Vamos ver qual é mais forte Tipo, o instinto superior O barion ou o Nika Olha Só que calma aí Pra o Nika funcionar Tem que dar XP Nível bem alto Que bagulho feio, mano Que bagulho feio, mano Mano Que bagulho feio, mano Para de zoar Não tô feio, velho Olha só isso Não tá invisível Só tá o olhinho, mano O que você tá falando? Olha isso Só tá o olhinho, velho Calma aí que eu vou voltar ao normal Se liga Aí Ó Tá roubando bugada Não Quem vai pegar o barion E quem vai pegar o Nika aí O Nika Eu pego o barion, então Tá, e a Gabi Pra Gabi não ficar sem nada O que a gente pode... Calma aí Mano, aqui tem muito modo, velho O que a gente arrumou pra Gabi? Pô, falando nisso Sabe o que tem aqui também? A gente não viu O quê? Olha aqui Olha aqui E olha o que ele dropou O que é isso? Uh, retada Esse daqui é o rei dos piratas, ó Tô pronto tanto de barion Nossa, deu muito barion? Deu Tô com uns três barion aqui Nossa E uma espadinha do Roger Tá, estito superior A Gabi pode ficar com estito superior de Ralph Seiya Aqui, ó, Gabi, ó Mano Ó Nossa, ó o barion Meu Deus, olha o barion Tudo bugado Não, não, não Barion feio, velho Falou ou tá todo esquisito? Não tô esquisito Mano, olha isso O cabelo bugado Meu Deus, meu Deus E aí, vamos lutar Bora Mano, o pior que o meu estito superior Não é nem o completo, mano Meu Deus, mano E aí, vamos lutar, tropa? Vamos lutar? Você vai perder pro barion bugado? Você tem certeza? Não vou perder pro barion bugado, mano Tô de estito superior, velho Não, mas se bem que eu acho que Verdade Eu acho que eu vou perder, mano Porque, tipo Sei lá, mano O barion Não sei, mas o estito superior Não é o completo Não? Não Eu não sei como é que seria, tipo Seria equiparado Aqui, aqui é o completo Aqui é o completo Então, vamos ver Não, mas eu acho que o barion Vai ser mais forte, velho Acho que não é, não, mano Mano, os modos da Jedi Ele é muito surreal de apelão, tá ligado? Verdade Vai e varia sem espada aqui, ó Não, não Sem espada, sem espada Vamos aí Deixa eu lutar com a Ju primeiro Vamos, Ju Vai Mas eu acho que o seu modo Vai ser mais forte Mano, o seu já tirou duas Você tirou uma barra Você já tirou duas Eu acho que, então O seu modo vai ser mais forte, velho Nossa Se eu conseguir te acertar, né? Calma Mas eu já tô quase morrendo Eu já tô quase morrendo Já tô quase morrendo Já tô quase morrendo Meu Deus Eu acho que Meu Deus Mano, eu me pergunto Em que mundo o Naruto Barion É mais forte com o Goku Estito Superior, velho? Não faz sentido, aí ó Ih, rapaz Mas eu não consegui me enxergar, mano É porque você tá com o modo clássico, né? Deixa eu ver, deixa eu ver Cadê? Quem tá de Nika aqui? Cadê? Coloca o Nika Coloca o Nika aí, João Eu já tô com ele Você já tá de Nika? Nossa, o Nika tá invisível Deixa eu ver Dá um tapa Nossa, é, o Nika não tira nada de vida Deixa eu ver Você tá no Game Mode, mano Eu tô no Game Mode, de verdade Meu Deus Cabra burro, mano Pode bater Deixa eu ver Tira muito? Oh, tira três Tô, tô, tô E me tira uma Um mil e pouco Nossa, você tira dois, meu Sério? Aham Olha, e vê os poderes do Nika também? Não funcionando Não tá funcionando os poderes do Nika? Ih, rapaz O Nika não tá funcionando, velho Porra, será que dá pra combar modo? Deixa eu ver Vai, vamos lutar Não, calma aí Não vamos lutar, não Deixa eu ver aqui Nika Vamos lutar não, pô Não, não Vamos lutar não Deixa eu ver aqui Quantos hotbeds de vida você tem? Ixi, deixa eu ver Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze E eu tenho quatorze Nossa, tem mais que eu Eu tenho onze O Barião tem onze? O Barião tem onze Olha aqui O Nika não ativa mesmo, ó Que estranho Nossa, olha aqui Isso aqui é o raio do Nika, ó Eita, poxa Nossa, que merda, mano Ele aqui não tá dando poder Ele não tá dando poder Não tá funcionando, ó Ai Nossa Nossa Se liga aí, minha mão Ó minha mão, tô sem mão Tô sem braço, velho Mano, tô sem braço, velho Mano, você é um Homem-Aranha com o Goku sem braço Você é todo esquisito, velho Não, eu vou ser um Homem-Aranha com o Goku Mano, uma coisa que eu queria ver Será que os, tipo, os bichos do... eles se batem? Que nem aqui, ó Se eu vir aqui na Umbarra Sumo Kurama Uma luta de mob, imagina É, será que a Kurama luta contra o Osaru? Que nem da outra... da outra Anon Quando eu fiz isso de One Piece e juntei vários Os bichos tava se batendo, tá ligado? Vamos ver aqui Da hora, velho Ó, vamos ver Quem que vocês acham que seria mais forte? Osaru ou a Kurama? Mano, eu acho que é a Kurama, velho Eu acho que é a Kurama também O Osaru... é, não, eles não lutam Deixa eu ver Deixa eu dar um Sumo Roger Expliquei aqui pra ti Se liga Nossa, nem o Roger vai lutar contra eles, ó Moça, senhor Ó, não, o Roger tá batendo neles, ó Mas eles não reagem Ah, que berda, mano Por que eles são bonzinhos, velho? Kurama boazinha Hum, não sei não Isso aí pra mim é final de Shippuden Não, mas ó Ó lá o Roger, tá batendo no veito, velho Calma aí Barraçou Kaido O Shifrudo Meu Deus Meu Deus, tá dizendo Kaido, mano Então vou soltar Fogo e bate no Kaido aí, velho Não, ó lá, o Kaido tá batendo nos outros Bate nele, me arrependi Não, mas eles não lutam, velho Caraca, que bosta, mano Ô Nossa, o que é o Skydon, mano? Ó, alguém come uma fruta aí? Eu quero ver se comendo a fruta o que acontece, velho Deixa eu ver Vou comer a OP Ó, comi a Yami Ih, eu não consigo comer a Yami Eu tô de Yami, eu tô de Yami Deixa eu ver, come a OP Ativa a RUN, ativa a RUN, ativa a RUN Só pra ver Ativar o quê? A RUN Ah, tá, calma Ativa a RUN Vai Ai, ai, ai Ai, ai Beleza, beleza Eu quero ver a RUN Mano, deixa eu ver Eu vou comer a GOMO, velho Come uma fruta também, Ju Deixa eu ver Nossa, só dá pra ouvir o barulho só, mano Meu Deus do céu Deixa eu ver aqui Eu vou comer a GOMO Vamos, vamos ver se os ataques da RUN Vai estar pegando Vamos, vamos Eita, poxa Mano, vocês vão ver uma cena muito engraçada Olha isso daqui Olha isso daqui Olha isso daqui O quê? Mano, o que é isso, velho? Eu não sei o que tá acontecendo Maluco, você é todo esquisito, velho Vou pegar a GOMO aqui pra mim Nossa, mano Olha uma Nossa senhora Agora a Kurema tá atrás de mim, velho Ó, peguei a GOMO Deixa eu ver, deixa eu ver Usa alguma coisa da GOMO Usa alguma coisa da GOMO sendo macacão Só pra ver, mano Calma, meu Deus Pera, deixa eu pegar o modo do Aqui, ó Tem aqui, ó Aqui, ó Tem muito o modo do macacão, velho Ó Dropa aí Se liga Ó, vamos todo mundo virar macacão, mano Achei incrível Alguém roubou o modo do mamaco, mano Aí, tá aí, tá aí, ó Nossa senhora, velho Ó, usa algum ataque aí Quem virou macaco aí Usa algum ataque aí, velho Nossa, ele é mó pelu, viado Ele é, ele é o modo mais forte da Dragon Cube Ele junta todas as... Meu Deus do céu Uma bolinha Ó, eu quero ver uma coisa Macacão com aquela forma que ele tem, ó Se liga aqui, ó Meu Deus, eu vou morrer Nossa, calma Eu joguei a bolinha na C Calma, Deus do céu, calma Calma aí Goro Se liga, eu quero ver uma coisa Eu tenho uma machadão, ó Eu quero ver se vai dar certo, ó Juntar o macacão Não, não dá Nossa, olha isso Meu Deus do céu Tá muito bugado Eu dou um tapa no cara dele e ele morreu Nossa, tá muito bugado Se liga nisso daqui É você que tá invisível? Era eu que tava invisível Tentei pegar uma forma Só que as formas não pegam, mano Tipo Esse modo é muito feio Automaticamente isso daqui Falando nesses modos Se liga nessas outras fusões aqui, ó É, Max Ó, Max Ó, Max Erkosiano Meu Deus do céu Ô, Max Erkosiano Meu Deus Que negócio feio, mano Ó, Max humano Ó, tá bonito, ó Mano, você tá todo esquisito Tipo assim Um pouco bugado Não, esse tá bonito, né Vamos ver Max Ó, o Majin Bu Ah, esse ficou da horinha Tirando um bagulho esquisito Que tá aqui atrás É, mas Vamos ver aqui, ó Max Sayajin Mano, o cara tá sem peito Você zerou Não, Sayajin aqui Olha, tô bonito, ó Ó Bonito também não, né Não força muito, não Não tô, mano Bonito é uma palavra muito forte Não tem como Mano, vamos ver o Suzano Só pra ver Só dizer Ah, tá normal, véi O Suzano tá de boa até É, eu achei que ia ficar Tipo bugado, mano Caraca Vê, isso aqui tá uma loucura, mano Os modos de One Piece Cris Os modos de One Piece Já não pega, véi Ó Que estranho, né A bolinha, a bolinha é funga Nossa senhora, mano Os modos de One Piece Não pega Meu Deus do céu Ó o Broly Caraca Pô, só quero ver só uma coisa, mano Aí tu Quero ver uma coisa Vamos ver Toma Ó a gaiola Meu Deus Será que a gaiola dá hit aqui no Roger? Ó, se liga Não sei, será? Nossa, agora eu tive essa dúvida Nossa, mas a gaiola sumiu A gaiola tá sumindo pra mim aqui, véi Eu não morro quando eu passo na gaiola Eu tô vendo ela todinha Roger Não vendo nada Boss Vem aqui, Roger Eu vou ter que atrair o Roger Calma aí É, eu saí da gaiola Tô de normal também É, tá de normal Vocês não tão morrendo pra gaiola? Não tá pegando? Deixa eu ver Não Nossa, que ela não tá pegando mesmo Caraca, olha Nossa, que merda É, rapaziada Esse daqui Bom, é um mundo muito proibido e bugado Acho que é o mundo mais bugado que eu já vi na minha vida Acho que é por isso que ele é proibido Porque ele é todo esquisito E eu nunca mais vou jogar isso daqui na minha vida, mano É isso, rapaziada É isso